Já! Vai! Muita adrenalina. Na hora que o carro para, você fala, meu Deus, e agora? Aí você esquece alguns, mas outros você vai tentar e já tem na cabeça. Tá faltando o carto louco, chegar a uma conclusão. Eu lembrava os cinco primeiros fáceis, assim. Do 6, 7, 8, 9, já não tinha mais tanta certeza. Talheres. Ponto. Coroa. Ponto. Relógio. Boa! Borboleta. Eita. O pizza e o borboleta, eu tinha certeza. Mas errei. Ai, esse eu não sei. É esse, bem esse. Solta aí, para a gente ver a... Ah, é aí que enroscou. Poxa vida. Coroa. Wi-Fi. Casa. Wi-Fi. Foi bem, amor. Tá aí, casal. Daqui a pouco eu falo com vocês e passo o ranking. Obrigada. Terra de Deus! Evi e Nandinho, bem-vindos a mais uma prova dos casais. Essa daí é diferentona, hein? Vambora. Vambora? A hora. Em 3... 2... Meu Deus. 1, casalé redor! Ah! Eu sabia que ele ia meter o pé no acelerador. Tanto que eu falei com ele, pelo amor de Deus. Ele falou, ó, por enquanto ninguém capotou ainda não. Falei, pelo amor de Deus. É hoje. Prova dos casais com adrenalina no Power de hoje. Muita adrenalina. Muita, muita, muita adrenalina. Quando a gente chegou, a gente se posicionou ali juntos, né? Pra dar o start. E aí, quando eu olhei pra ela, falei, tá pronto? Pronto. Começamos. Passou até o frio que a Ivi tava. Verdade. Deu, amor. Vamos, amor. Vamos, amor. Por onde pode ir? Ok. Nem conferiram, hein? Isso que é certeza absoluta. Eu sou péssima de memória. Aqueles joguinhos, joguinhos de memória que a gente vai virar nas cartinhas. Eu erro sempre tudo. Talheres. Ponto pra você. Coroa. Dei a primeira volta gravando. A segunda confirmando. E a terceira eu já fui falando antes de chegar. Aliança, casa, Wi-Fi. Pense num cara que gabaritou por aqui. É nóis. Arrasou. E você, Ivi? Será que gabaritou também? Vamos lá, Adri. Sol. Boa. Eu falei, me ajuda a decorar. Decora o seu e decora o meu. Vamos lá. Relógio. Ah, bem que você falou. Tava com medo dessa. Trocou. Trocou aí. Eu falo um negócio com ela. Daqui a 10, nunca ela já esqueceu. Wi-Fi. Boa. E coração. Muito bem. Parabéns, casal. Valeu. Beijo pra vocês.